Essa bola aqui vai para o Anthony, meu filho, que está aí, veio assistir o jogo e a camisa também vai para ele. Sempre pé quente e me apoiando sempre. Cara, o primeiro gol ali naquele bate e rebate dentro da área, a bola vai no Gustavo, ele escora para mim, eu dou um drible para dentro e chuto, no ângulo eu tive a felicidade de ir, a bola ainda desviou um pouquinho no adversário e entrou. Amarrete! Ah, é Oliveira! Pôs o pênalti, eu bati forte no alto. E... é Peixinho! Terceiro, tive a tranquilidade de esperar um pouquinho, ver o goleiro sair um pouco e bater no outro lado. Acho que feliz pelos gols e pela classificação acima de tudo. Tá na redire, é do Peixinho! Boa noite!